RG pra você Só Deus sabe o que estou passando nessa falta de você Só Deus sabe o que eu sofro longe de você Só eu posso contar as notas que de sono já passei E nem eu posso contar as lágrimas que derramei E você, nem sei por onde anda Por que não me liga só pra saber como eu estou E você, será que sente a minha falta? Será que ainda lembra desse amor? Quando olhar pro céu e ver No infinito uma estrela brilhar Só eu te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver O sol nascer no lindo novo amanhecer Só eu te chamando Não vivo sem você Se é pra falar de amor E você, nem sei por onde anda Por que não me liga nem pra saber como eu estou? E você, nem sei por onde anda 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 Quando olhar pro céu e ver O sol nascer no lindo novo amanhecer Sou eu te chamando, não vivo sem você Direto ao seu coração, apaixonado Eu minto quando eu olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando eu ligo pra você E falo, liguei errado, foi engano Na verdade eu quero saber, se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar, você também não quer mais me dizer te amo Minta pra mim, que não me quer mais Que já me esqueci Que pra você já sou o passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que deu vontade de beijar na minha boca É um desejo, é uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Isso é pra falar de amor Isso é pra falar de amor Que pra você já sou o passado Que pra você já sou o passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que deu vontade de beijar na minha boca É um desejo, é uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que eu sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor A marca da qualidade A marca da qualidade O amor existia Eu já sabia, eu te queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, um dia ter Alguém como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite em dia em dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Me entreguei demais Não mereço Essa saudade A falta que Você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite em dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia serei Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Me entreguei Demais Não mereço Não mereço Essa saudade A falta que Você me faz É Não mereço É Não mereço Não mereço É Não mereço Gravações Não adianta chorar Ficar nessa solidão Aconteceu Comigo Eu sei que tem solução 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 Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra mim falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gira Não para Dando voltas na vida De tanto que machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar A sorrir O tempo é o remédio A cura da alma Você mandou me chamar E aqui eu estou E aqui eu estou Pra mim falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que eu pensei E desistir de tudo Assim como você O mundo gira O mundo gira Não para Dando voltas na vida De tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você O mundo gira O mundo gira O mundo gira É por mim O mundo gira 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 A cura da alma Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo rolando Lindinho ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E no sol uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Fazer o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não importa tocar Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver pra te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva a um paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva a um paraíso Um sonho lindo com você Moura Gravaçoe Gravaçoe A marca da qualidade Moura Gravaçoe Moura Gravaçoe Confesso Nunca te esqueci Mas eu prometo Vou tentar Quem sabe um dia Ser feliz É coisa que eu posso sonhar Tô ferido Arrasado Culpa Desse amor Tô carente E julgado Deus me tira Essa dor Hoje eu sei Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa destese imensa Hoje eu sei Que esse amor Já não vale a pena Já não vale a pena Pois você Me deixou Numa tristeza imensa É pra falar de amor 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 Por culpa Desse amor Que esse amor Que esse amor Pois você Pois você Me deixou Numa tristeza imensa É pra falar de amor A marca da qualidade Direto ao seu coração Apaixonado Apaixonado Meu coração sentiu Um verdadeiro amor O céu nos descobriu Um anjo te tocou E te trouxe aqui E me fez sentir E me fez sentir O quanto você É pra mim História de amor Sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Com a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre Por amor Por amor eu errei Eu mesmo me feri Hoje eu descobri Hoje eu descobri Hoje eu descobri Uma lua e o mar Uma lua e o mar Tenho tanto Pra dizer Que pra sempre Eu irei te amar Sempre eu quero ter Cada vez comigo Esse amor mais perto Eu preciso Preciso te dizer Preciso te dizer O que eu sinto O que eu sinto Por você O quanto você É pra mim História de amor História de amor Sem fim Beijo sem final É a força desse amor Nada vai nos separar Com a lua e o mar Tenho tanto pra dizer Que pra sempre Que pra sempre Eu irei te amar E te empurra E te empurra As melhores As melhores E vem o clima Vem Vem se apaixonar Amar como eu te amo É complicado Pensar como eu penso É um pecado Olhar como eu te olho É proibido Tocar como eu quero É um delito Não sei o que fazer Para que seja bem Se desligar o sol Para descer o amanhecer Falar em português Aprender falar francês Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar Um beijo E te presente A minhas manhas Cantar para acalmar Seus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar Um beijo E te presente A minhas manhas Cantar para acalmar Seus medos Quero que não te falte Quero que não te falte nada Se a minha religião Eu mudaria Com você Com você são tantas coisas Ou descer Ou descer a lua Aos seus pés Só quero te dar Um beijo E te presente A minhas manhas Cantar para acalmar Teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Aqui tem sentimento Moura As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa Já não curam mais Um coração Que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada E o coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu Nosso amor Nem parou Pra pensar em nós Nem parou Pra pensar em nós Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Eu As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa Já não curam mais Um coração Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada E o coração de alguém Não sabe mais Quem te amou Destruiu Nosso amor Nem parou Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Me esqueça Não ligue mais pra mim Não ligue mais pra mim Você de lá E eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E eu E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É ai que eu percebo A falta que me faz você E é nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você O sol de você Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você E é nessas horas Meu sorriso é passageiro É ai que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Para a grama Sui A marca da qualidade Hoje é uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxiu a moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Traz cachaça pra minha mesa Hoje não tem saideira Alô dono do bar Puxiu a moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Ah E pra cantar comigo Claudinho Da banda estilo baladeiros Obrigado meu parceiro Jean Arroche, arroche Zizinho E desce mais uma cerveja Está cachaça aqui ao Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desce jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dono do bar Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar Yeah, yeah